Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômico. Nós vamos provar o Freak Shake! Esse é o Wally, o Wally Coffee. Isso vem de onde a ideia do Freak Shake? Então, a ideia do Freak Shake, na base, é um conceito australiano. E como nós, nós queremos fazer um tipo de roupa, que corresponde ao nosso estado de espírito, e nós vamos encontrar um tipo de roupa. D'accord! Para nos fazer prazer e para nos fazer prazer ao cliente. Super! Um conceito australiano, aqui na França. Vamos provar! Sem palavras. O meu é o Vegan Freaky. Milkshake de banana manga, brown chocolate, sorvete de banana, só amor. Tem um pouco do milkshake, um pouco do brownie, um pouco do coco, um pouco de tudo. Agora, como é que faz pra comer? Né? Não sei. Não sei, não sei. Tá chegando dos coleguinhas. Olha os coleguinhas. Qual que é o teu? Um pequeno baunilha. Hum! Baunilha! Tô chocada! Curtiu? Então compartilha, se inscreve no canal e até a próxima em mais um Aqui na França! Deixa pasa, tchau. Um beijo. Três vezes. Tinha bastante gostos dela. Sonho ruffa! Podemos com성. Não sei n illness, mas eu chamo do朝 milcómoędoso caso! O que é isso?